Fala Luzera! Fala Juan! E aí galera da Max, como é que é? Olha só, hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu preparo minha marmita. E é uma coisa que parece ridícula, né? Porque você fala assim, ah, mas é fácil marmita pegar uma caixinha, botar? O que pode ter de segredo? Tem segredo e tem coisa pra gente discutir. Olha só, marmita é importante porque significa logística, tá? Se você for se virar pra comer na hora que der o seu horário de refeição, você vai comer mal, ou você vai comer porcaria, ou você vai comer alguma coisa que não tá na sua dieta. Mas com certeza você vai comer inadequadamente, eu aposto com você. E outra, vai ser um esforço tremendo, porque toda hora que você tiver que comer, você vai ter que fazer uma briga pra conseguir achar aquilo que deveria pertencer à sua alimentação. Então vamos falar de logística, eu vou fazer uma das marmitas que eu como por dia, eu como 4, 11, 14, 17 e 20, porque são os horários que eu tô no consultório. Então eu faço 6 refeições no dia. Eu faço de manhã em casa, pós-treino, às 8h30. E depois eu faço mais uma aqui no final do dia, quando eu chego em casa, umas 11. Então eu tenho que ter 4 marmitas no dia. O que que tem nessas marmitas, Paulo Musgley? Vou contar pra vocês. Mas primeiro eu vou mostrar pra vocês de preparação. Então a primeira coisa, estamos aqui no meu armário. Esse não é um apartamento nosso, né? A gente tá hospedado aqui por enquanto, porque a minha casa tá de reforma. Ainda assim, a gente deixa tudo organizadinho. Então começa pela famosa balancinha que vocês estão acostumados. Por quê? Se você não pesa o que você vai comer, você não sabe o que você tá comendo. Simples assim. Segundo, os alimentos. A minha funcionária, Leirinha, se vocês seguem no Instagram o meu perfil, ela já deixa algumas coisas prontas. Então, o que que é o pronto importante? Carne moída, clara de ovo. A sua 100% evoluiu. A sua proteína de todos os dias. Qual é a sua meta? Alguns tipos de carboidrato, então ela deixa arroz. Mas nessa reta final, pessoal, eu não tô comendo o arroz. E eu vou explicar pra vocês por quê. E eu vou mostrar pra vocês a marmita que eu tenho feito durante a semana. Um carbo, um carbo não, na verdade, um vegetal. E o que que eu tenho selecionado de carbo? Ultimamente, eu tenho usado uma coisa que tem uma densidade calórica um pouquinho menor. Então, milho de latinha. Olha só. 130 gramas de milho de latinha vai me dar mais ou menos 37 gramas de carboidrato. Que outra opção que eu tenho pra carbo que eu gosto de variar de arroz? Um pouquinho diferente é a ervilha. Então, se eu mostrar pra vocês, a ervilha, ela tem 19 gramas de carboidrato, também por 130 gramas. O que que a gente aprende aqui? A gente aprende uma coisa que eu falo pra vocês. Densidade calórica. Então, quando eu pego pesos iguais de alimentos diferentes, eu tenho uma quantidade calórica diferente. Qual que é a diferença entre ervilha e milho? Eu consigo, na ervilha, metade da quantidade de carboidrato que eu tenho no milho. Então, pra que que isso é útil? Isso é útil, por exemplo, se eu tô com mais fome, se eu preciso de volume, eu vou na ervilha. Eu tenho usado milho, mas essa semana eu vou baixar mais um pouco o meu carboidrato. Então, o que que eu vou usar? Eu vou usar ervilha. Por quê? Porque eu como o mesmo peso, mas com a metade da quantidade de carboidrato. Entendeu? Eu vou explicar por que que isso é importante pra vocês em um segundo. Mas antes, vamos abrir a latinha, né? Tem uma coisa que eu sou aficionado, que é instrumento de cozinha de casa. Cara, eu adoro essas coisas. Gostei desse negócio aí, nunca tinha visto. Legal pra caramba, né? Gringo usa isso. Pronto. Fazou a latinha. Já temos a nossa marmita. Vamos lá. O que que eu uso pra transportar? Eu prefiro, pessoal... Cadê meus vidrinhos? De marmitinha. Ah! Porra, sério? Pegaram meus marmitos. Que sacanagem. Um, dois... Três... Que sacanagem. Pegaram mesmo marmita. Eu uso um marmiteiro pequeno, tá? Tamanho desses daqui. Mas pegaram tudo pela mesma coisa. Então eu vou pegar um grande. A única diferença é tamanho. Pessoal, eu gosto de vidro, tá? Eu não gosto muito de plástico. Por quê? Porque o plástico, ele não é tão higiênico. Ele vai marcando conforme você vai usando comida. Principalmente se é comida que tem molho. Se é uma comida mais seca, não. Mas se é alguma coisa que tem molho, ele vai marcando. E outra. O plástico pra você aquecer, ele tem bisfenol. Então não é muito bom você ficar aquecendo plástico e comendo direto do plástico, tá? E todas essas marmitas, assim, o que que você tem que saber? Tire a tampa pra aquecer, pessoal. Por quê? Porque o que estraga esses recipientes, faz com que eles não durem, é você ter a mania de pegar e enfiar do jeito que tá dentro do micro-ondas. Acaba com esse negócio. O negócio não dura seis meses. Tira a tampa e aquece aqui. Isso daqui dura pra sempre, tá? Então vidro pra aquecer, ficar livre de bisfenol. É um detalhe, mas não é uma coisa tão maluca assim. E pra carregar, você tem a questão da limpeza, né? Então vamos lá. Vamos preparar a minha marmita. Já liguei a balancinha. Vamos acertar as quantidades de nutrientes. Então, o que que eu tenho aqui? Primeira coisa, vamos colocar meu carbo, né? Eu gosto de começar com carbo, eu adoro começar com carbo. A gente vai usar ervilha. Vamos usar quanto? Vamos usar 130 gramas de ervilha, pra dar mais ou menos 20 gramas de carbo. Tá, né? Então aí, jogando. 126. 127, 28. 132. A gente pega duas ervilhas e volta. Segunda coisa. Vamos começar com a proteína. Nessa fase, se você escolher só proteína de carne, por exemplo, você tem uma quantidade de gordura que está associada com esse alimento. Por quê? Carne tem gordura. Ah, mas eu uso patinho. Ainda assim, a carne é mais hipercalórica. E outra coisa. Como a carne, ela tem mais aminoácido essencial, ela faz mais insulinotropismo. E essa não é uma fase que eu quero ficar com insulina alta o tempo inteiro. Por mais que eu precise manter minha musculatura, eu preciso ter uma insulina que seja razoável pra também não ficar retendo muito líquido. Por quê? Porque a insulina aumentada vai reter sódio, esse sódio vai reter líquido. E parte do que vocês veem do físico que vocês gostam é um físico que é um pouco mais limpo. Então, se eu tiver um alimento mais calórico e que faça um aumento de insulina mais intenso, eu não vou ter um resultado físico tão legal. Então, eu tenho aqui meus 20 gramas de carboidrato. Vamos começar a contar o que é a proteína? Tarei a balança. Agora, vamos colocar 100 gramas da minha proteína, vai ser clara de ovo. Aqui, muito bom. Bom, essa parte que é mais técnica, o que eu vou falar pra vocês? O legal é a gente usar uma tabela pra ver a quantidade de nutrientes que é a tabela taco. Mas a gente precisa de uma coisa rápida. Normalmente, eu uso algumas tabelinhas que estão na internet. Essa daqui, por exemplo, é o Fat Secret. Então, pra cada 100 gramas de clara cozida, eu vou ter mais ou menos 10 gramas de proteína. Então, eu tenho aqui 10 gramas de proteína, já está garantido. Facinho de lembrar, né? É um pra 10. Vamos complementar de carne moída. Eu quero, de carne moída, mais ou menos uns 25 gramas de proteína. Então, vamos procurar aqui pra ver carne moída, patinho. Pra cada 100 gramas de patinho, eu vou ter mais ou menos 30 gramas de proteína e mais ou menos 2,5 gramas de gordura. Aqui, ó, que bonitinho. Qual o nome desse aplicativo, moço? Esse daqui é o Fat Secret Brasil. Então, dá pra você ter uma ideia boa. Tem algumas coisas que não batem com a tabela taco, que é o que a gente usa oficialmente. Mas se você precisa de uma referência rápida, já está aqui. E aí, vamos complementar? Por quê? Porque se eu colocar mais 100 gramas de carne moída, eu vou ter na minha refeição o equivalente a 40 gramas de proteína. Uma boa refeição, pessoal, tem da ordem de 40 a 50 gramas de proteína. Não precisa muito mais que isso, na verdade. Porque você vai comer fracionado. Lembra? Eu vou comer só dessa marmita, 4. Ou seja, vai dar, no total, 160 gramas de proteína. 160 gramas de proteína, eu já estou em 4 marmitas batendo 1,6 gramas por quilograma do meu peso. Tá vendo? E aí, eu tenho mais 2 para consumir. São mais 80. E eu fico naquela casa de 2, 2.2. Nessa fase que você está secando, taxa de proteína muito mais alta, não é uma coisa que te ajuda na velocidade de perda. Então, vamos lá. E pôr os nossos 100 gramas de carne moída. Uma colher de sopa tem mais ou menos 30 gramas. Então, está aqui. 100 gramas de carne moída. Aí, você olha. E o que acontece? Você fala, putz, é pouca comida, né? Então, é pouca comida, mas é essa caloria que a gente precisa. E aí, o que você precisa fazer? Você precisa aumentar o volume alimentar. É essa hora que legumes, fibra, isso entra naquilo que é o seu repertório de dieta. E o que é importante isso? Porque sempre que você está fazendo uma dieta de restrição, você precisa ter alguma coisa para diminuir a sensação de fome. E você vai ter sensação de fome fisiologicamente. Por quê? Se você estiver perdendo gordura, o seu tecido gorduroso interrompe a produção de um hormônio chamado leptina. Que no cérebro, ele dá a sensação de saciedade. Isso quer dizer que a sua fome fica ligada o tempo inteiro. Então, fica uma luzinha de alerta. Estou com fome, estou com fome, estou com fome, estou com fome. Como que a gente, no esporte, faz para limitar o que essa luzinha incomoda? É como se a gente jogasse uma toalha por cima dela. Essa toalha, a gente faz com legumes. Por quê? Porque tem muito baixa caloria. E porque você consegue fazer um volume de refeição que seja razoável. Quanto que é mais ou menos o que eu como? Eu tenho 100 gramas de ovo. Eu tenho 100 gramas de carne moída. E eu tenho 130 gramas de ervilha. Eu tenho 330 gramas no total de alimento. Para você se sentir bem comendo, você vai comer mais ou menos de 500 a 600 gramas. Se você for num restaurante por quilo e você não tiver virado de fome, você vai ver que você vai colocar no seu prato mais ou menos isso. É o que uma pessoa come. E muito provavelmente, se você colocar mais que isso, é capaz de você deixar uma boa parte no prato. Logo, o que a gente vai fazer? A gente vai complementar. Não são 330 gramas que eu tenho? Então, vamos bater 600? Por quê? De novo, se eu tenho uma densidade calórica baixa, um volume alimentar alto, eu tenho a sensação de estômago cheio. Então, por mais que a luzinha da fome esteja piscando, porque a quantidade de leptina a ser produzida está praticamente interrompida. Por quê? Porque a minha célula de gordura está mandando gordura para fora. Eu, pelo menos, tenho a sensação de plenitude gástrica para equilibrar essa sensação e conseguir fazer o quê? Ter saciedade. Se não, fica uma loucura você fazer dieta. O que eu escolho para isso? Uma das coisas que eu mais gosto e que a Leninha deixa pronto para mim é berinjela. Então, ela deixa uma berinjela temperadinha e eu vou lá e vou colocar minhas 350 gramas de berinjela. Ah, mas aí eu não gosto de berinjela. Cara, escolhe o que você quiser. Chuchu, abobrinha. Ah, mas eu não gosto de legumes. Então, o azar é seu. Passa a gostar. Você não é criança. Você tem 12 anos para não comer, para colocar perto do prato? Você pede para sua mãe cortar para você? Não é. Não faz isso. Então, vamos ser adultinho e vamos comer bonitinho. Vamos lembrar de comer legumes, verdura. Fase que você não está em competição. Vamos lembrar de comer fruta. Por quê? Porque está ligado a boa saúde e está aqui. Então, eu tenho aqui. Isso é uma marmita de quatro que eu faço no dia. Mais uma coisa. Muitos das minhas escolhas são alimentos que eu posso comer frio. Por quê? Por uma questão simples, pessoal. Por mais que eu tenha um micro-ondas pronto para aquecer o meu alimento, você vai aquecer essa comida, a sua sala vai ficar cheirando comida. Essa é a primeira coisa. Às vezes não é tão legal atender um paciente com a sua sala cheirando o almoço. Segunda coisa. Se você pode ter praticidade de pegar água, abrir e comer, cara, é muito mais fácil. E a terceira coisa. Quando você precisa comer alguma coisa, que às vezes o paladar não está completamente ajustado para aquilo que você está com vontade de comer naquele momento, uma coisa mais temperada, mais fria, acaba sendo mais fácil de você comer. Então, tem uma série de coisas associadas a você saber fazer uma marmita que vão fazer você ter sucesso ou não. Imagina se você fosse fazer uma marmita de estrogonofe com molho, arroz e batata. Ia dar tudo errado, né? O molho ia azedar, ele ia misturar com o arroz, ia virar uma papa, a batata ia murchar e você não ia comer. Você ia comer um negócio que parece vômito. Essa é a verdade. E na hora que você abrisse, ia sair um cheiro meio de pum, sabe? É ou não é? Bom, eu sei, tem várias formas de fazer um estrogonofe. Pode ser que o seu não aconteça isso. Mas de verdade, você pode facilitar a sua vida, você pode dificultar a sua vida. Hoje eu mostrei para vocês um jeito de a gente tentar facilitar a vida da gente. Claro, tem suplementos para facilitar ainda mais. E se vocês forem ver, eu tenho o Whey isolado, eu tenho o Whey, que é o Whey Mix de Whey, que é isolado, concentrado, duralizado. Por quê? Porque tem momentos de você usar cada ferramenta específica dessa. Se você for ver, por exemplo, um dia que você precisa de um pouco mais de carboidrato e você não tem à disposição uma fruta, você não tem à disposição algo que seja rápido para você comer, não vai comprar aquelas barrinhas cheias de açúcar. Para de fazer isso. Ah, eu comi a barrinha de nuts. Isso, com um monte de caramelo para dar liga. Parabéns! É aquilo que eu falo para vocês. Aliás, eu falo há muito tempo. Ah, mas tem um pouquinho, então tá bom. Então pega um copo d'água quando você estiver consciente e pinga uma gota de diarreia. Você tem coragem de beber? Não tem, né? Então, quando você pega esses nuts, é como se alguém tivesse feito obrado em cima da barrinha. O efeito metabólico é o mesmo. Então, para com essas brincadeiras, essas porcariazinhas que vende são tuxadas de açúcar. Não vem com esse estourar natural, não sei o quê. É outra pegada. Ah, mas eu quero optar por barrinha. Legal, então usa uma barrinha de proteína. Ela já está equilibrada para aquilo lá. Mas lembra, se você quebrar galho, você vai virar macaco gordo. Porque macaco gordo é que quebra galho. Ainda não? Então, para de quebrar galho, cria uma programação e assim você consegue se ajustar. Desse jeito que eu mostrei para vocês, a gente consegue fazer esses ajustes. E a gente, claro, tem os suplementos por trás para poder ajudar naquilo que a gente precisa no dia a dia. Mas o que é importante, pessoal? O básico, você tem que fazer direito. Se você fizer o básico de qualquer jeito, aquilo não vai dar certo. Porque o que começa errado não termina certo nunca. E aí você vai achar que fazer dieta não funciona. Aí você vai achar que tem alguma coisa milagrosa que o sujeito toma, que deixa o físico daquele jeito. Não tem. O milagre está aí. Chama programação. Você vai ter que gastar seu tempo e vai ter que ajustar. O que é o mais caro de uma preparação? É o seu tempo que você gasta para montar a sua logística. Isso é o caro. É você ter uma logística pronta. E de verdade, os seus interesses, quem cuida é você. Então você vai ter que fazer isso. Você vê? A Leninha, ela deixa tudo pronto para mim. Mas eu monto meu material. E aí o que a gente está comendo? Estamos comendo aproximadamente 40 a 50 gramas de proteína, mais 20 gramas de carboidrato, num volume alimentar de mais ou menos 600 gramas de alimento. 600 gramas em 4 refeições, dão 2 quilos e 400. Parece que não é muito você fazer uma refeição de 600 gramas. Tudo bem, faz 600 gramas a cada 3 horas. Você vai ver que a quarta, você vai estar cheio. Então pensa que a fome é uma coisa que tem que se resolver ao longo do dia. Não em uma refeição. Se você for matar a sua fome em uma refeição imediata, você vai fracassar. E você vai fracassar redondamente. Segunda coisa. Não acha que ficar sem comer de manhã vai ajudar a se emagrecer mais rápido. Porque a fome que você tinha vai acumular e você vai querer comer mais no final da tarde e à noite. E aí você vai falar, mas à noite eu não consigo ficar sem comer. Mas lógico, você não comeu nada de manhã à tarde. Você ficou fazendo jejum, achando bonito. Então a fome, pessoal, a gente também resolve ao longo do dia. A preparação e a dieta, ela necessita de uma ferramenta chamada paciência. Não queira matar a sua fome na primeira refeição. Não dá certo. Mate a sua fome ao longo do dia. Lembre de comer alimentos que têm uma baixa densidade calórica. Para você aumentar o volume alimentar. E assim te dá saciedade gástrica. E dessa forma você consegue fazer o que você quiser da sua vida. Beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você discorda de alguma coisa, não concorda com alguma coisa, não gostou de alguma coisa. Deixa aí embaixo o seu comentário. Que é muito mais eficiente e inteligente do que deixar um dedinho para baixo. Dedinho para baixo, já falei para vocês. É um menino mimado. Não gostei, não gostei. É esse daí. Que não come berinjela, né? Que não come chuchu, né? Que fica fazendo ciscando no prato. Ah, toma vergonha isso, né? Coisa de atleta, rapá. Eu, hein? E se você gostou, clica aí para você se inscrever no canal. Liga as notificações para você receber. Todo o material que a gente recebe para você. E lembra, a gente trata de interação. Quanto mais você interage com a gente, mais a gente devolve o conteúdo para você. Beijo para vocês. A gente se vê. Tchau. 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 Tchau.